E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim, sejam bem-vindos ao canal InfotecMid. E no vídeo de hoje eu compartilho com vocês em 210-3633-LIGHT, atualização do dia 24 de outubro, a versão light da atualização do dia 24, beleza? Sem mais delongas, vamos ver os principais detalhes. A licença funcionando perfeitamente conforme eu explico lá no site, beleza? E os processos, pessoal? Surpreendentemente, 48 processos, tá bom? E 700 MB de consumo de memória, tá bom, pessoal? Agora vamos ver o espaço em disco, quanto está consumindo esse sistema dentro do HD. Vamos lá, então. Vamos ver aqui. 10 GB, tá pessoal? 10 GB. De 8 a 10 GB ele vai estar consumindo, tá? Se você quiser mais desempenho, só desmarcar, permitir que os arquivos dessa unidade tenham conteúdo indexado, você desmarca aqui e aplica OK, tá? Se você usa NVMe ou SSD, para quem usa HD não é recomendável, tá bom? E aqui de cara, vocês estão vendo que o tema é dark, né? A gente vai ver aqui também no painel de controle de qual tempo é essa atualização, tá bom? Mais sobre essa atualização, tá? Como eu falei para vocês, essa barra de tarefa personalizada, clica com o botão direito do mouse, você consegue também estar aí fazendo a mudança da sua aparência do sistema. Você pode fazer ao seu gosto, né? Você pode moldar, fazer várias personalizações, tá? Com o fio cor de rosa aqui, então você pode fazer a mesma coisa, tá bom? Você pode deixar aí a cor que você quiser, lógico, né? A máquina é sua. Então, tá aqui. Já fiz aqui, coloquei roxo. Beleza? E aí, para desinstalar, é só você vir aqui e desinstalar. Tem um Chrome aqui também, OK? Vamos exibir aqui. O Ray-PV não tem, tá? Não foi removido. Exerco os aqui. Porém, se você quiser o VirtualBox, ele funciona o VirtualBox perfeitamente, tá? Eu uso o VirtualBox para você simular sistemas operacionais. Então, o KB aqui, ó. Os KB são de 5031-474. O KB, KB 5031-445, tá certo? E as datas referentes, 24, né? Dia 24 de outubro, né? O dia é 26. Estava conferindo ali. Beleza? A gente vai ver outros detalhes aqui. Na área de trabalho, de trabalho, área de trabalho, quase que não sai. Clica com o botão direito, tem ferramenta aqui para escolher arquivo temporário. Tem nas ferramentas como você reiniciar o Windows Explorer, otimizar a memória RAM, tá certo? Ocultar e desocultar arquivos ocultos. Clicando aqui, vai desocultar arquivos que estão em oculto. Aquelas pastas progandata. Enfim, beleza? Mais uma curiosidade sobre configuração de exibição aqui. Está funcionando, está bem para você mudar a resolução, tá? É isso aí. Fica tranquilo. Dessa vez, não caguei. Perdão a expressão. Personalizar, tá? E o Windows Defender está aqui com esse SIM, mas ele está desligado, tá bom, pessoal? Ele está desligado. Não está funcionando. Beleza? E o que acontece? Agora nós vamos ver a personalização. E a loja também está aqui, ó. A loja, para vocês que gostam da loja. A loja não foi removida, tá? O Edge está aqui, ó. Mas ele não está mais, beleza? Esse Edge aqui não está mais. Está vendo que ele sumiu? Então, é só você vir aqui, ó. Para ele não ficar aqui poluindo. E desinstala. Aqui só ficou um vestígio, tá? Aqui já apareceu aqui, né? Aqui, ó. A loja, tá? A loja. E aqui, ó. Como eu estava falando para vocês. Aqui só vem aqui e desinstalar ele aqui, né? Ele não está mais, né? Só ficou essa imagem aqui. Aí vai sumir, beleza? Isso aqui é só aparência. Aí você clica aqui, ó. Tá? Não está mais. Não funciona mais. Tá? Só foi vestígio. Aqui a loja. Tá bom? Funcionando. Aqui, ó. Muitas pessoas estão usando esse WhatsApp aqui. Por esse motivo que a loja está aqui também. Tá certo? É aí só clicar aqui em adquirir. Tá? Para você instalar. Não, obrigado. Tá vendo? Está começando a instalar. Tá? Então deixa aí. Tá? Aqui os temas que eu quero ver e mostrar para vocês. Temas claro e temas dark, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Só esses dois mesmo. Aí aqui no caso vai para o claro. Aí está vendo? Claro. E o dark. Beleza? E o que mais que eu tenho para falar com os seres? Está baixando aqui. Tá? A navegador está funcionando. Tá? E é isso, família. Windows Update. Windows Update. Também foi desativado. E é isso, família. É isso que eu tenho para falar com vocês. Ok? Aqui é o navegador abrindo para mostrar para vocês. E a atualização também já falei para vocês. Então, esse foi o nosso vídeo. O navegador funcionando. Pessoal, agradeço a todos pelo carinho da audiência. Tamo junto. Grande abraço e valeu. E aí, gente. Obrigado.